Estamos de volta, são 12 horas e 13 minutos, nessa sexta-feira em terça, vamos mandar um beijo pra quem? Pra Boca de Sacola! Um beijo, minha lindona! Agora nós vamos revelar o nome. Um beijo para a Boca de Sacola, gente, que se acabou esse ano, nossos bastidores, 12 horas e 13 minutinhos. Chega junto, porque está no ar, na minha casa, agora! E o Emerson vem do Mauazinho, Zona Leste da cidade, pra ouvir a resposta, a pergunta que eu vou fazer agora. Qual é o nome da apresentadora do boletim em tempo que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã? Priscila Gama! Aplausos! Essa caralho é muito séria, gente. Não, gente, isso aí é só a Gameron. Gameron! Cadê o Emerson? Põe o Emerson. Isso aqui, Emerson. Vai que é contigo, Emerson! Chegou a hora, agora! Aí os curumins aí, ó, todo mundo assistindo aí, correram aqui pra rua aqui, né, pra acompanhar. Tá aí os curumidão. Dá tchau aí, gente! Pelo amor de Deus, aí, ó, os curumins que são os telespectadores do programa agora. E é o seguinte, gente, eu vou entrar aqui na casa da... Qual o seu nome? Gretchen. Hã? Gretchen? Gretchen? É. É mesmo? Gretchen. É da cantora, dançarina? Pra Jesus. Ah, entendi! É, Gretchen mesmo o nome dela. Vou entrar aqui na sua casa, onde você mora? Aqui ou aqui? Tem outra casa aqui de madeira aqui? É essa aqui, né? É. A gente tá em construção, né? Construção, é? Ah, entendi. Tá finalizando as coisas aí devagar, né? Porque... Ah, entendi. Tá no Zap Zap ou tu tá no joguinho? No joguinho. Tá no joguinho aí, né? Qual é teu nome? Jonathan. Jonathan! Jonathan! O Jonathan! Cadê o Jonathan, gente? Tu sabia que lá no Twitter tem um Jonathan também? Não. É, o Jonathan da nova geração. É mesmo? É. O seguinte, minha amiga, você mora aqui com quantas pessoas? Eu, meu esposo, minha filha e meu filho. Aham. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui nessa geladeira aqui. Aí tem carne aqui, tem frango. Quem mais tem uma pimentinha aqui também? Quem tem uma água... Que panela é essa, gente? Deixa eu dar uma olhada nessa panela aqui. Ah, um peixe. Olha, gente, uma costelinha aí de tambaqui. Tá cheirando. Olha, que bacana, minha amiga. Cheiro de peixe. Peixe assado. Você gosta de peixe assado, peixe cozido? Peixe assado, peixe frito. Peixe cozido um pouquinho. É, né? Tá bom. E quem dorme aqui? Aqui é a suíte presidencial? Suíte, é. Suíte presidencial aqui, ó. É, tem uma TV aqui também. Agora, minha amiga, é o seguinte. Você que é telespectadora do programa agora, você que assiste o programa. Todos os dias estamos ao vivo aqui. Manda beijo aí pra Márcia, pro Bruno. Beijo, Márcia. Beijo, Bruno. Pronto. É o seguinte. Na nossa programação, nós temos o Boletim em Tempo, que é o Boletim Manhã, apresentado pela uma loiríssima, super competente. Ela é maravilhosa. Priscila, agora é o seguinte. Qual é o nome dela? Priscila Gama. Será? Eu tenho certeza. Eu acho que é Priscila Lasmar. Não. Eu acho que é Priscila Fonseca. Priscila Gama. Eu acho que é Priscila Deusa. Priscila Gama. Ganhou! Arrasou, Pugui. Ganhou aqui. Olha só, um prêmio aqui, um presente da loja de variedade Salmo 91. Esse jogo de panela. E é famoso essa marca. É famosa. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Manda beijo aí pra todo mundo. Gente, beijo. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Obrigado pelo presente. Gretchen de que? Gretchen Nogueira de Figueiredo. Tá certo. Foi homenagem à cantora mesmo? À dançarina, será? Eu acho que sim. Minha amiga, muito obrigado pela audiência, mano. Continua no joguinho. Obrigado pela audiência, tá? Obrigado. É isso aí. Vamos aqui que tem uma casa aqui ao lado. Entra por aqui ou ali? Oi! Oi, cachorros! Tudo bem? Não estão latindo, não? Cala a boca, cachorro! Oi! Tudo bem com a senhora? Tudo bem, mano. Aqui é o quê? Aqui é uma casa? Aqui é uma casa. É um ateliê, né? É. Tem umas maquininhas aqui. Faz as costuras, né? É, costuro. Já. Olha que bacana. Então vamos entrar na sua casa, na parte principal da casa. Vamos lá. A senhora mora há quanto tempo aqui no Mauazinho? Acho que já vem uns 20 anos, mais de 25. Uns 20 anos? Ah, tá. A senhora tem quantos filhos? Só tem nenhum. Só tem nenhum. É o Jones. É, só... Tudo bem contigo? Qual o teu nome? Jones Dias Figueiredo. Jones Dias Figueiredo. Olha só. Tem uns pássaros, tem aqui, tem cacau aqui, tem manga. Olha aí, gente. Mamão, olha aí, ó. Tem tudo aí, tem tudo aí. Mamão. Tem tudo aqui. Tudo. Cacau, cupu, ainda vai dar ainda. Tá certo. Aqui tem, aqui tem um pro nosso programa de vendas aos sábados e domingo. Que que é isso, gente? Não, não acredito não. Por favor. Ai, que delícia. Olha o arroz aqui. Vocês estavam me esperando mesmo, não era? Gente, olha esse arroz. Cadê uma colher, gente? Por favor. Olha a panelada de arroz aqui, ó. É com carne seca, é com jabá. Cadê a colher, gente? E tem uma salada aqui também. Olha isso. Pelo amor... Olha, hoje eu vou almoçar é aqui. O meu almoço é aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Arruma a mesa, gente. Coloca um prato aí. Coloca cinco pratos. Vai montando. Vai montando aí. Vai montando. É hoje. É hoje. É hoje. Deixa eu provar. Quem foi que fez? Quem foi que fez esse frango? Foi eu. Foi? Olha só, gente. Deixa eu ver aqui. Hum, tá quente. Tá quente. Tá muito quente. Gente, que delícia. Já se chama, fez alguma coisa? Fez. Salada. O porco. O porco, que eu tô agora esquentando o porco. Gente, eu queimei minha língua, porque saiu do forno mesmo isso aqui. Ai, gatinho. Família, é o seguinte. Ah, deixa eu dar uma olhada. É, hum, esse porquinho aqui, ó, com farinha. Faz um torresmo com essa calabresa aqui, gente. Faz uma farofa maravilhosa. Ei, monta a mesa que eu vou almoçar aqui com todo mundo, viu? É o seguinte, vamos lá. Aqui tem a parte de verduras, legumes. Ô, porta, não vai cair. Ó, legumes, verduras, enfim. Picadinho. Picadinho de segunda, é? É de segunda. De ontem. Picadinho de ontem. Olha aí. Aqui tem, olha, filhóis, é? É filhóis? É filhóis? Hum, filhóis. Uma delícia. Onde eu tô comendo muito? Deixa eu ver aqui, o que mais? Aqui o que que é? Frango? Não, o que que é isso? Porco. Aí tem Nilza. Olha a Nilza ali, ó. Nilza. Olha ali, ó. Aí tem carne, enfim. Frango. Osso. Gente, tem muita coisa aqui. É a May. 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 May é a mãe de multidões, né? A May tem mais de dez filhos, gente. É isso mesmo. Vanecita, um beijo pra você, Vanecita. E o nosso diretor. E é o Cris, né? Cristiano Loureiro. Minha amiga, é o seguinte. Pelo seu carinho, pela sua recepção aqui, né? Nosso amigo aqui também. Pela sua recepção, a nossa equipe de TV, que estamos ao vivo no programa da comunidade. É o único programa que vai até a comunidade e leva prêmios. Isso é bacana. É bacana, é muito bacana. Eu assisto todos os dias o programa. Todos os dias eu assisto. Uma beijo então pra Márcia, pro Bruno. Márcia, Bruno, um beijão pra vocês. Deusa. Deusa. É como uma deusa. Ela é como uma deusa. Gente, é o seguinte. Minha amiga, nós temos na nossa programação o Boletim em Tempo Manhã. Apresentado pela uma loira. Ela tem dois metros de altura. Super competente. Inteligentíssima. Ela é loira de nascença, viu? E é o seguinte. Eu quero saber da senhora qual é o nome dela. Priscila Gama. Só tem certeza? Certeza. Será? É verdade. É verdade? Só conheço. Conheço. Ela já viu aqui? Não, não. Conheço ela da televisão. Ah, talvez ela estivesse vindo aqui e já comendo a sua comida. Não, não, não. Não, né? É o seguinte, gente. Prepara aqui. Eu vou voltar, viu? Tá. Pode voltar. Tá bom? Eu já vou. Posso ir? Mas a senhora nem ganhou um presente. Ai, não. Ganhou! Aplausos. Muito obrigado pela saúde. Obrigado por vocês também, né? Deus, dei muita saúde pra vocês, pra as pessoas que fazem os programas, né? Com bem a Priscila Gama, né? Os programas de TV. De TV todos. Eu vou voltar, viu? Prepara aí. Agora é o seguinte, gente. Vem comigo aqui, que eu vou encerrar daqui. Na próxima quarta-feira, eu estarei em algum bairro da cidade, em alguma zona de Manaus, levando os prêmios da Ló de Variedade Salmo 90. E eu vou encerrar aqui com os curumis. Vem todo mundo aqui, ó. Vem as crianças. Cadê? Vem cá. Vem encerrar comigo. Eu estarei na zona oerte. Eu estarei na zona oerte. Vou encerrar. Vem cá, gente. Vamos encerrar aqui. Vou encerrar. Qual é o teu nome? Paulo, Gustavo. E teu? Victor. Pronto. Gente, é o seguinte. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tenham todos um excelente dia. Uma maravilhosa sexta-feira. Um bom final de semana. Vamos dar tchau, gente. Dá tchau aí, ó. Tchau, gente. Márcia e a Bruna com vocês. Olha, Emerson. Tu comeu esse bolinho de chuva gelado pra esfriar tua boca pra ser queimado com trango. Exatamente. Deve sair. E daí entregou a mãe, né? Que é mãe de multidão. Não me engana, não. São 12 horas e 22 minutos. Quarta-feira, Emerson Santos vai estar na Zona Oeste, no melhor bairro de Manaus. No Santo Antônio. No Santo Antônio, o meu condomínio Tonhão. Aê, Tonhão. Quando prende alguém lá do Tonhão, ele nem fala nada. Quem é essa pessoa? É a May. Mãe de multidões. Mãe de multidões. Olha pra cá, May. Olha pra cá, May. Dá tchau, May. Aê. Vamos lá. São 12 horas e 23 minutos. Tem um recadinho, né, dona Nilza? Olha. Um recadinho nosso pra gente dar aqui, porque amanhã tem um evento bem eficiente. Sim. Ora, a 092, fãs de carros aí, né, uma página de fãs de carros, notificados, rebaixados, vão fazer no dia 17, amanhã, no caso, a partir das 5 da tarde, no Centro de Convenções Vasco Vasques, uma exposição aí, ó, uma exposição de carros. E olha, pra quem quiser ir a partir das 5 da tarde, você pode levar um alimento, né, um quilo de alimento não perecível, porque vocês vão ajudar aí lá, tá em prol, né, da casa de idosos ali, do São Vicente de Paula, ali no São Raimundo. Obrigado aí a galera que mandou aqui pra gente anunciar, porque evento beneficente é bom falar, né, Marcinha? Sim, tem que falar sempre. Tem que falar sempre. Tem que falar sempre do nosso evento beneficente. São 16... 17... Obrigado aí, 12h24. Porra, meu Deus, ali. Rapaz, rapaz. Exatamente, a manhã de 17h às 17h. Sobe o cantor, Arlen, Arlen, aí teu microfone tá ligado, venha logo, Arlen, por favor. Ah, tu tava ligado, então tu tava... Olha o dia, meu Deus. Vamos lá, vamos cantar mais uma música, dessa vez o Arlen vai cantar uma música autoral, né, Arlen? Música autoral, o nome da música Ter ou Não Ter, Eis a Questão, lançamos a semana passada, e a ideia é toda semana lançar uma música nova, e a gente vai estar nessa nova pegada. A partir de agora. Tá, show! Telefone pra contato, faz um novo convite pra agenda de shows, tudo? Telefone pra contato, 92858538, pode falar comigo mesmo ou então com o nosso empresário, Alexandre Carreira. A gente tem agenda de shows sempre divulgada nas redes sociais, Instagram, Facebook, e agora o nosso site tá sendo lançado a partir do sábado, tá, criticalage.com.br, e a gente vai ter vários projetos lançados no site, tá, inclusive parcerias com outras bandas, outros artistas, Wendel Pinheiro, Davi Assayage, a gente vai juntar várias tribos, reggae, rock, a gente quer fazer muita coisa bacana ainda, mesmo já com 17 anos a gente quer se reinventar. Não, mas esse aqui é o segredo, você sempre tem que se reinventar pra manter a fidelidade dos outros. A gente tá acostumado a ver tanta coisa ruim, né, mano, na música, que pelo amor de Deus. Hoje em dia é cada vez mais, né. E o Wendel Pinheiro é dos freguês aqui, viu, Wendel vive também aqui no nosso programa da Comunidade. E aí, assim, só pra finalizar, agenda mais recente, a gente vai ter shows no porão, no sindicato, nas casas que a gente já toca frequente e também no Teatro Amazonas. Então acompanha as redes sociais aí pra ver os projetos. Hoje à noite eu tô no Olé, no Parque 10, amanhã no Santa Breja. Criticalage, Silvora! Com o salto oral dessa vez, no ter ou não ter, eis a questão. 12 horas e 25 minutos, toca aí, Arlene! Quando o brilho dos teus olhos já não me permitem ver O lado escuro do TCE Gostar de você não tem me feito tão bem Teu sorriso me desmonta, me perco outra vez Quero te falar, não consigo deixar de te amar Quero te lembrar que ninguém te amou tanto assim Quero te lembrar que ninguém te amou tanto assim Você não merece, mas eu vou te amar mesmo assim Quando penso nos teus beijos sinto o gosto do céu É difícil esquecer de tudo o que foi bom Será que um dia você mudaria por mim? Ainda só em paraíso, preciso te ter Quero te lembrar que ninguém te amou tanto assim Quero te lembrar que ninguém te amou tanto assim Quero te lembrar que ninguém te amou tanto assim